Nós acreditamos que nossos olhos nos dão uma visão clara e completa do mundo. Quando na verdade o olho humano vê menos de 1% do que realmente existe. E isso significa que agora nós estamos cercados por todo um mundo que não podemos ver. Misteriosas forças, ondas de luz escondidas, até mesmo criaturas invisíveis. Meu Deus! Eu sou Matt Isaman e eu sou fascinado pelo invisível desde que eu era garoto. Essa é uma das razões que fez com que eu me tornasse um médico. E agora estou em uma busca para encontrar os fenômenos invisíveis mais incríveis do planeta. Eu viajei para todo lugar, me encontrando com cientistas que tornam o invisível... visível. Ah, meu Deus! E com a ajuda deles, nós criamos a maior lista de fenômenos surpreendentes e bizarros que nos cercam a cada minuto de nossas vidas. Então, junte-se a nós na contagem regressiva das 40 coisas mais incríveis... que você jamais poderia ver com seus próprios olhos. Nós tomamos decisões a cada minuto baseadas na percepção dos nossos sentidos. Mas, na verdade, essa percepção está muitas vezes errada. Simplesmente porque não podemos ver 99% do que nos rodeia. O invisível está em toda parte. E na contagem regressiva dos 40 segredos invisíveis mais incríveis... Você não precisa ir longe. Então, aparecendo na posição 40 de nossa contagem regressiva, a chuva bacteriana da Terra. Algo na qual nos banhamos em toda parte que vamos... Por todo o planeta. Uma garoa constante de milhões de bactérias vai caindo continuamente... A cada minuto de cada dia. Inclusive aqui nos pântanos do sul. Onde eu fui investigar o invisível. Pessoal, como vai? Olá, sou o Matt. Como vai? Em um churrasco ao ar livre. Bem-vindo à Louisiana. Então, isso é oficial. Aqui é um pântano. É um pântano. É um pântano. É de verdade? É um pântano, sim. Tem alguma coisa ali que eu deveria ter... Mesmo enquanto falamos, estamos respirando um aguaceiro bacteriano invisível. Que também inclui carcaças de insetos, fantasmagóricas fibras de amianto. Até a areia das tempestades do deserto e cinzas de vulcões de milhares de quilômetros de distância. Você tem que espirrar bastante, hein? Mas agora, enquanto explosões de calor infravermelho saem da grelha... Uma grande matança ocorre. Captadas por um inferno em ascensão. Literalmente milhões de formas de vida no ar instantaneamente são incineradas. Um massacre que nunca vemos. Cuidado, queima, hein? Entre as vítimas aqui na Terra dos Caipiras... Estão os produtos de um feito surpreendente de pirotecnia invisível. Que deixaria qualquer fabricante de fogos de artifício orgulhoso. Só que acontecem rápido e é muito pequeno para serem vistos. Na posição 39, estou falando da explosão supersônica dos esporos. Essa violenta explosão acontece onde o musgo de esfagno fica nos pântanos. Para se reproduzir, os musgos de esfagno devem dar um tiro alto o bastante para serem levados pelo vento. Então, conforme o tampão dos esporos ou opérculo explode... Os esporos são ejetados tão rapidamente que chegam a incríveis 36 mil gês. O ser humano só sobrevive até cerca de 15 gês por alguns segundos. E de acordo com o biólogo Brent Kristner, há outro invasor menos radical que fica sempre ao nosso redor no churrasco. Ele pode viver por semanas em bancadas onde quer que haja umidade e se reproduzir exclusivamente em alimentos crus. E ele adoece centenas de milhares de pessoas todos os anos. Na posição 38, em nossa contagem regressiva, a salmonella. Então, essa aqui é a salmonella? Sim. Tudo bem. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, olha aqui. Você viu isso? Isso está na comida agora. Por isso, quero garantir que esse fogo esteja bem quente. É horrível. A bactéria salmonella é uma prima próxima da primeira forma de vida na Terra. Ela fica ao nosso redor, aqui no pântano e em todos os lugares do planeta, à procura da umidade que ela precisa para se reproduzir e multiplicar. Algo como a salmonella pode deixá-lo muito doente. Entendo. O que tem na salmonella que, quando entra em nós, causa todos esses problemas? Bom, para um micróbio, o nosso intestino é um lugar muito bom. Ele é cheio de comida, sabe? É tipo uma mesa de buffet em Las Vegas. É isso aí. Nós que nos esforçamos para encher esse lugar de comida. Então, para as bactérias, é o lugar ideal. Então, a barriga do Bryce é boa mesmo. Ela deve ser um buffet cinco estrelas. Ah, é? Sim, elas adorariam. Nossos hambúrgueres e linguiças de jacaré tornaram-se criadouros de salmonellas, onde a população está dobrando a cada 30 minutos. Mas, logo que a carne chega a 93 graus Celsius, essa explosão demográfica destina-se a acabar. Eu vou dizer que eu não quero nada disso na minha carne, hein? Então, Brian, vamos acender isso e garantir que ela fique bem assada. Tá, então vamos nessa. Enquanto aguardamos os alimentos cozinharem e a salmonella morrer, eu e o Brent vamos para o quintal para revelar as próximas quatro coisas da nossa contagem regressiva. É, isso é muito incrível, cara. Estava super legal. Estava ótimo. Vamos continuar aí fazendo essa pesquisa. Aqui tudo parece tranquilo, mas, na verdade, todo um universo invisível está ao nosso redor. E um aspecto do universo que você não pode ver está na posição 37 da nossa contagem regressiva, o Massacre do Quintal. Mais cedo nessa manhã, o ar pairou suavemente sobre o gramado, fazendo sua multidão invisível de criaturas se moverem. Mas agora, ao meio-dia, o ar se aquece e começa a subir. Um grande elevador vertical de ar aquecido começa a subir. E toda a vida pequena ali embaixo é levada com ele. Até o céu da Louisiana. Em todo o planeta, 2 milhões de toneladas de bactérias e 55 milhões de toneladas de esporos e algas são puxados para o céu todos os anos. Por vórtices invisíveis, como esse. Lá, eles se juntam a milhares de espécies invisíveis flutuando acima da Terra. A maioria morre e nunca mais volta. Mas pelo menos uma espécie não precisa se preocupar. Estou falando da posição 36 de nossa contagem regressiva, o urso d'água. Esse pequeno animal de oito patas pode hibernar durante décadas. Preso em um estado seco, dormente à espera de umidade. Estou espantado com a durabilidade de alguns desses organismos menores. É, já foi até relatado que os ursos da água foram levados ao espaço e depois foram trazidos de volta e sobreviveram. Inacreditável. Inacreditável mesmo. A capacidade dos ursos d'água sobreviverem no espaço e depois se reproduzirem na Terra de novo fez com que os cientistas pensassem que tipos de condições hostis podem suportar a vida e se há a possibilidade de que a vida tenha vindo do espaço. Agora uma gota de orvalho acorda o urso d'água da hibernação. Pernas aparecem e ele começa a se reproduzir. Mas de repente um sopro de ar ascendente o faz voar para o vórtice e ele é atirado com todas as outras coisas e simplesmente volta a dormir. Há uma boa chance que ele só retorne à Terra no final desse século quando uma pequena gota de suor de um de seus netos possa acordá-lo de novo. Mas nem todas as criaturas de quintal simplesmente dão um tempo no céu. O que uma dessas criaturas faz quando fica lá em cima? Ela literalmente transforma a face da Terra. Chegando na posição 35 de nossa contagem regressiva conheça a pseudonoma seringue. Bom, esse é um organismo chamado pseudomonas seringue que vive em muitos tipos diferentes de plantas. E ele na verdade tem uma proteína que fica do lado de fora da bactéria que liga moléculas de uma forma que imita a estrutura de cristal de gelo. A proteína bizarra do seringue na verdade força a água a congelar acima da temperatura de congelamento. Essa é uma habilidade que vem a calhar quando o seringue é arrastado para as nuvens. Conforme a proteína obriga as moléculas de água a se cristalizarem em gelo os cristais crescem mais pesados começam a cair e se transformam em chuva com o seringue ali dentro. O que para ele é o que importa. E ele é levado de volta para a Terra andando nos pingos de chuva que ele criou. A incrível capacidade do seringue tem feito os cientistas repensarem todo o processo de como é feita a chuva. Eles antes achavam que cada gota de chuva começava na condensação de algo sólido. Partículas microscópicas de poeira, sal e até mesmo de micrometeoritos. 2.700 quilos de micrometeoritos invisíveis atingem a atmosfera todos os dias. Muitos são apanhados nas nuvens onde a água se junta em torno deles e eles caem na Terra. Estima-se que cada vez que você molha sua mão em uma tempestade você está pegando pelo menos alguns desses viajantes invisíveis com bilhões de anos de idade que acabaram de cair na Terra. Mas alguns cientistas agora suspeitam que bactérias invisíveis que fazem gelo como o seringue podem ser responsáveis por até 80% de toda a chuva que cai na Terra. E se esse for o caso essa criatura invisível e minúscula pode literalmente ter refeito a face do planeta. E a razão do seringue fazer isso vai muito além de somente pegar uma carona para casa. Ao criar a chuva esses micro-organismos ajudam as plantas a cobrirem o planeta. As mesmas plantas das quais eles se alimentam para sobreviver. É, e eu suponho que há muita coisa acontecendo embaixo da Terra também. Se o ar acima de nosso quintal fervilha de vida invisível abaixo de nós existe um mundo em guerra. Um lutador incrível nessa pequena batalha aparece na posição 34 de nossa contagem regressiva. O guerreiro de solo Actinomycetus. Ele é uma criatura que o olho não pode ver mas o nariz definitivamente pode cheirar. Vamos dar uma olhadinha no solo bem debaixo dos nossos pés. Se sentir o cheiro tem cheiro de quê? Isso é um truque, né? Não, não é truque. Tem cheiro de terra? Tem cheiro de terra, é. Com certeza é terra. Então... É terra. Mas há um segredo mortal por trás daquele cheiro agradável de terra. Esse cheiro característico é um composto chamado geosmina e isso é feito de... Geosmina. Geosmina. E se está parecendo um perfume chique que uma socialite poderia usar geosmina? Bom, é um tipo de perfume. Ele é aromático mas é feito por um tipo muito específico de organismo. Esse organismo é um dos bichos mais estranhos e mais vitais do mundo invisível. O Actinomycetus. Deixa eu te mostrar. Aqui, em um pequeno pedaço de grama o Actinomycetus espirra geosmina como veneno. É o seu jeito de afastar predadores do mundo bacteriano. Uma forma em miniatura de uma guerra química. E ela funciona. Seus inimigos murcham e morrem. Mas então o veneno vaza para o ar produzindo um subproduto inesperado. O gás do Actinomycetus é o principal componente do cheiro fresco e saudável do solo. Então, o que você quer dizer para mim é que há de fato uma guerra de gangues acontecendo nesse solo aqui? É exatamente isso. E a propósito plantas de aparência inocente também fazem sua pequena guerra de química. Então, chegando na posição 33 da nossa contagem regressiva o tomate assassina. Em geral, não pensamos no tomate como um assassino. Mas considere isso. Quando um inseto morde uma planta de tomate a planta ferida contra-ataca produzindo proteínas que bloqueiam a digestão do inseto. Conforme os produtos químicos mortais invadem o inseto ele começa a enfraquecer a definhar de fome e finalmente morre. Estou animado com a linguiça de jacaré. Sim, é uma delícia. E essa linguiça? É isso aí, vamos comer. É, tá bom, sim. Vamos lá. De volta ao churrasco. Eu tô com fome. Aí, ó, tá pronto. Vem comer. O cheiro tá bom, Brian. O calor da grelha fez seu trabalho. Onde é que está o jacaré? Eu quero um prato de jacaré. E os resultados do Massacre Invisível do Mundo Microbiano são deliciosos seguros de se comer. Hum, isso é fantástico. Mas agora estou indo para o coração do pântano. Um lugar primitivo onde os jacarés não se importam de fazer uma refeição de seres humanos. Essa é a primeira vez que eu tô em um pântano. Então, estou animado por ter dois especialistas comigo. Pode ser a sua última vez. Nunca se sabe. Obrigado. O pântano é um lugar onde os animais caçam usando uma luz que nós não detectamos. As ilhas flutuam em gases que nós não sentimos. E forças invisíveis criam múmias que duram milhares de anos. Estou entrando em um pântano da Louisiana para continuar a nossa contagem regressiva. das 40 coisas mais incríveis que você nunca poderia ver com os seus próprios olhos. Eu entendo por que as pessoas gostam de vir aqui. No pântano agora, eu me sinto mais isolado da civilização que eu já estive. Isolado? É. Tá parecendo que não há nada ao redor. Você ficaria muito surpreso com isso. Mas nesse instante tem um monte de coisas ao seu redor. uma dessas coisas chega na posição 32 de nossa contagem regressiva. A dança da morte em câmera lenta. E você pode vê-la em um lugar úmido e mofado igual a esse. Melhor do que na maioria dos lugares. Enquanto animais e plantas mortas como essa se decompõem, bactérias, fungos e animais microscópicos se alimentam das gorduras, proteínas e açúcares. Por que essa dança da decomposição é invisível? Algumas coisas são invisíveis porque são pequenas demais para ver. Ou muito rápidas para o olho humano. Ou ainda porque partem de um espectro que não vemos. Mas algumas coisas são invisíveis porque elas acontecem muito devagar. Para tornar esses processos visíveis, você tem que acelerá-los com a fotografia de lapso de tempo. Aqui, um rato que se decompõe em mais de 40 horas foram compactadas em 30 segundos. Enquanto insetos necrófagos o devoram por fora, bactérias microscópicas o consomem por dentro. Os gases liberados parecem animá-lo até que todo o corpo é reduzido a um monte de pelos. ao filmar um frame a cada poucos minutos, horas ou mesmo dias, fotografias de lapso de tempo como essas abrem uma janela diferente para o mundo invisível por acelerar as coisas. Revelando como os moradores invisíveis do pântano estão sempre trabalhando, devorando os mortos em um interminável processo de reciclagem. Mas na parte do fundo do pântano, o processo invisível da morte se desenrola de uma forma totalmente diferente. O que nos leva à posição 31 de nossa contagem regressiva, a máquina de fazer múmias do pântano. Aqui, a quase total ausência de oxigênio afasta os pequenos predadores. Então, tudo o que vira turfa no fundo do pântano é preservado em estado de mumificação natural. É um fato que nossos ancestrais sabiam bem. Na Europa, turfeiras foram usadas como refrigeradores medievais, para armazenar manteiga e até mesmo corpos. Os ancestrais até usavam os pântanos para deliberadamente preservar as vítimas de sacrifícios humanos. Os chamados corpos do pântano eram mumificados em pântanos e teriam sido tirados deles em ocasiões especiais para se juntarem às suas famílias. A falta de oxigênio aqui cria outra ameaça invisível. A posição 30 na contagem regressiva. A ameaça do metano. Enquanto a matéria vegetal se transforma em turfa, ela libera metano como resíduo, também conhecido como gás de pântano. Eu quero ver esse metano. Vocês podem produzir um pouco de gás metano? Nós podemos. Não a moda antiga, cara. Eu sei que você já comeu jacara. Estou falando de lá do fundo do pântano. Geralmente, ele borbulha invisivelmente até a atmosfera. Mas, às vezes, ele fica preso e estoura milhões de anos depois causando estragos mortais. Quando bastante metano se infiltrou em uma loja de departamentos de Los Angeles em 1985, a explosão resultante feriu 23 pessoas. Mas, assim como o metano invisível pode matar, ele também pode dar a vida, pelo menos, para as algas. Ei, dá uma olhada nisso que está chegando aqui, cara. Isso aí parece uma pilha gigante de lama no meio do pântano. Isso é um tapete de algas. Isso são algas? É. Parece mais uma mistura de comida da noite passada, para ser honesto. uma comida mexicana muito, muito forte mesmo. Então, isso parece com lama. Eu sempre achei que as algas fossem verdes. Bom, ela não está verde agora, porque está conservando energia. Não está batendo muita luz solar. Então, o que acontece é que ela está dormente. Mas, quando o sol começa a brilhar, as algas dormentes ganham vida e brotam pequenas estruturas como chicotes que fazem com que se mexam pelo seu mundo invisível. E depois, para conservar a energia quando o sol cai, as pequenas hélices se cortam. Isso seria como se tivéssemos fome e os nossos braços e pernas caíssem. E depois, se alguém começasse a cozinhar hambúrgueres, crescessem outros em nós e fôssemos pegar a comida. Exato. Mas as algas não são poderosas o bastante para andar na superfície da água. Para isso, elas têm um ajudante invisível, o gás do pântano e essas pequenas bolhas. E essas pequenas bolhas, isso é o metano que as mantém à tona. Então, as algas não estão só boiando na superfície. Na verdade, tem um gás debaixo delas. O metano que sai da decomposição está presente no fundo do pântano. Inacreditável. O gás do pântano invisível é tão poderoso que cria uma coisa que mal posso acreditar que eu estou vendo. é uma lenda dos pântanos do sul que tem fascinado e até matado pessoas aqui por centenas de anos. E ela está na posição 29 de nossa contagem regressiva. Chama-se A Terra Que Não Estava Lá. Olha só essa ilha. Ela parece sólida o bastante para pisar. E é mesmo. Bom, quase. E só se tiver muito cuidado porque o que você não consegue ver é que não é uma terra sólida. Na verdade, é uma ilha flutuante de turfa. Ela foi criada quando uma massa de turfa foi arrancada do fundo do pântano pelo gás que está abaixo dela em ascensão contínua. Esse é o tamanho do poder do gás do pântano invisível, mesmo que você passe semanas aqui e nem saiba que ele existe. Quando caminhamos sob a turfa, às vezes pode ter um pequeno buraco desse tamanho e você pode afundar. Quando se caça ali tem que andar com a arma assim porque se cair, talvez as extremidades da arma possam parar a sua queda. Enquanto estamos em uma caça ao invisível, também tem caçadores de pato essa manhã. Aqueles que fazem com que a gente deseje ser invisível. o que vocês estão fazendo? Filmando. Filmando o quê? A gente está tentando caçar patos. Qual é, Brian? Bom, porque você veio até aqui e quase afundou a gente. Fiz o quê? Nada. Nada. Nada, vai. Isso é ridículo, cara. Vocês estragaram tudo. Vocês têm o dia inteiro para filmar, cara. O dia inteiro. O problema é meu. Fiquei feliz quando o cara desapareceu. Eu preciso de silêncio. Mas fiquei decepcionado por termos uma criatura que ainda estava fora da nossa visão. Até agora. Então, agora temos um jacaré. É, certamente um jacaré. Aligato mississipiensis. É o nome em latim. É o jacaré americano parado bem ali. Parece que tem um metro e meio vendo daqui. Uou, é um animal muito grande. Eu não acho que os jacarés sejam invisíveis. Bem, nesse momento nós o estamos vendo porque está tomando sol. mas nós andamos aqui por muito tempo hoje e tem uns 200, 300 jacarés nesse lago. E esse é o primeiro que vemos. Então, quer dizer que a gente não viu o jacaré? Ele que nos viu? Com certeza. A que altura eles saltam? Eles podem saltar quase o comprimento do corpo. Então, cerca de um metro e meio? E a que altura estamos na água? Não tudo isso. Nem olha para mim. Não foi você que quis vir aqui para ver? Só espero que ele pareça mais saboroso que nós. como todos os seres vivos na Terra, o jacaré emite uma força que nunca vemos. Mas ela é vital para a existência. Até mesmo para bichos de sangue frio como esses. E é a posição 28 da nossa contagem regressiva dos 40 mais do mundo invisível. A luz infravermelha. Hoje, o homem moderno tem muitas tecnologias que nos permitem ver o que está escondido bem diante dos nossos olhos. E Trevor trouxe um desses aparelhos no pântano. Olha, olha só o que eu tenho aqui. É uma arma de imagem térmica. Se eu der um zoom aqui nele e tirar uma foto, ele está bem quente em relação a tudo ao redor dele. Olha só. Aponta para ele. Oh, caramba! Ele está absorvendo todo esse calor. Está regulando sua temperatura corporal. Ele é muito eficaz em absorver o calor? É bastante eficaz. Eles são ectotérmicos. Eles têm que usar o ambiente ao seu redor para regular sua temperatura corporal. Completamente invisível para nós, a luz infravermelha é parte do espectro eletromagnético que nos banha a cada momento de nossas vidas. Mas a fração desse espectro que de fato vemos, a luz visível, é quase impossível de se contar. Menos de um bilionésimo de um por cento. Se todo o espectro eletromagnético fosse uma fita métrica esticada em torno da circunferência inteira da Terra, a luz visível seria igual a menos de dois centímetros. Quando você respira, dá para ver as marcas de calor aquecendo sua barba. É sério? É. Nossa. Já que o infravermelho é calor, as câmeras especiais e os outros dispositivos permitem que nós penetremos em seus segredos invisíveis. E esses instrumentos nos dão um poder vital. Os engenheiros usam o infravermelho para controlar o calor intenso se acumulando em torres de resfriamento ou a perda de calor de uma casa comum. O infravermelho até nos mostra a realidade invisível que acontece quando acendemos um fogão ou como o calor da água fervente se espalha através de uma caneca. Mas só porque infravermelho é invisível aos humanos sem tecnologia especial não significa que seja invisível para todos. Algumas criaturas têm um órgão que é capaz do que parece um superpoder para nós. Na posição 27 de nossa lista, olhos que enxergam infravermelho. Essas águas turvas escondem a mortal mocassim d'água. Essa assassina é membro da família das víboras. da qual a cascavel faz parte. Elas são chamadas de víboras por causa de pequenos órgãos nos lados de suas cabeças que podem de fato ver os raios infravermelhos invisíveis emitidos por suas presas infelizes. Para nós, esse roedor pode ser difícil de ver. Mas para a víbora, ele se parece com isso. Impossível de perder. Eu ainda posso te ver? Ah, é? Você, seu rato de sangue frio. Eu não vou pegar você. Eu não sou humano. Você é o que você come. Vamos sair daqui antes que aquele jacaré perceba que acabamos de comer seu primo no almoço. Agora estou indo para um estacionamento de aviões para aprender como as tecnologias invisíveis nos mantêm seguros. Mesmo enquanto forças invisíveis tentam o seu melhor para nos derrubar do céu. Estamos fazendo a contagem das 40 coisas mais incríveis que são invisíveis aos seres humanos. agora nós trocamos o pântano pelo céu. As próximas seis coisas da nossa lista todas vêm do mundo da aviação. Eles dizem que voar é a forma mais segura de se viajar que estatisticamente é mais provável sofrer um acidente de carro do que um aéreo. Bem, pode ser. Mas se for mesmo isso é mais uma prova do imenso poder do mundo invisível. Porque se você for pensar tudo sobre voar envolve o invisível. Nós não vemos os imensos poderes que nos erguem. Não vemos o que nos aterriza com segurança. E com certeza não vemos as forças invisíveis que estão a todo momento de forma invisível trabalhando contra o avião quando estamos a 9 mil metros. Provavelmente o melhor lugar para investigar essas forças seja aqui. Um lugar onde os aviões vêm para serem reformados, reciclados ou desmanchados por causa das peças de reposição. E como é bem tranquilo e dá para chegar perto sem ser atrapalhado por pousos e decolagens, é aqui que vou começar a minha pesquisa da vida invisível do avião moderno. começando com uma pergunta básica. Na verdade, como essa pressão levanta o avião do chão? A resposta é a posição 26 da contagem. As dinâmicas ocultas da decolagem. Tecnicamente, não é a asa que nos tira do solo. É o ar invisível em torno da asa. A curva da asa força o ar em cima dela a percorrer uma distância mais longa. Conforme o avião taxia na pista, moléculas de ar correm na parte curva de cima das asas mais rapidamente que embaixo. A pressão de ar sobre a asa cai e o avião é literalmente puxado para o céu. Ao mesmo tempo, conforme as moléculas de ar batem na parte mais plana debaixo da asa, elas o forçam para cima. Como se você colocasse a palma da sua mão no fluxo invisível de ar fora da janela de um carro. Em cerca de 200 gramas por centímetro quadrado multiplicado por 538 metros quadrados da envergadura de um avião, essa decolagem é enorme, é tão real quanto qualquer coisa que possamos ver. Mas também porque não conseguimos vê-la, muitos de nós ficamos nervosos quando voamos. Então, você nos explicou como a asa nos faz decolar. Mas o que eu quero saber é o seguinte, como essa coisa fica intacta com essas forças. Oh, meu Deus! Dá para apertar isso aqui. Isso é... Eu tenho latas de cerveja que são mais rígidas que isso. Bom, confia em mim. Essa pele de alumínio é um pouco mais grossa do que uma lata de cerveja, mas não é tão grossa assim. Quando está no alto, isso se torna muito mais rígido porque a fuselagem é muito parecida com um balão. Conforme subimos a 2 mil metros, a pressão do ar fora do plano cai lentamente, enquanto a pressão no interior fica alta. O corpo do avião começa a expandir-se como um balão, acrescentando cerca de 1% a mais de espaço em seu interior, mas infelizmente não para as nossas pernas. Então, conforme o avião pousa, ele desinfla aos poucos. Mas toda essa inflada e desinflada estão causando uma violência invisível na fuselagem do avião. Um processo que está na posição 25 de nossa contagem regressiva, a fadiga do metal. Conforme o avião se expande e contrai em cada decolagem e pouso, as tensões formam milhões de rachaduras invisíveis e minúsculas em seu corpo. Cada uma tem um milímetro de distância e são muito mais finas que um cabelo humano. Ao longo do tempo, ocorrem pequenas rachaduras e depois de uns 30 ou 40 mil pousos, aquelas rachaduras podem começar a se juntar. Saindo dos furos dos rebites de qualquer borda, como uma janela ou uma porta e de pequenos defeitos invisíveis do alumínio, as rachaduras pela tensão no final se fundem. O avião antigo está literalmente caindo aos pedaços. Invisivelmente. É por isso que mesmo que esses aviões pareçam normais a olho nu, eles acabarão sendo aposentados. O que acontece se essas rachaduras se juntarem no meio de um voo a 9 mil metros? Você, na verdade, vai ter uma falha. Um pedaço de fuselagem. Legal, mas o que quer dizer com uma falha? Parece uma metáfora aqui. Vamos esclarecer. É uma forma de dizer o quê? É uma forma educada de dizer que se as rachaduras microscópicas ficarem grandes o bastante, elas produzem um efeito desastroso. As moléculas de ar pressurizado começam a sair e se a saída for rápida o suficiente ou o metal for fraco o bastante, a força violenta pode rasgar uma parte da fuselagem do avião. Em um incidente assustador no Havaí em 1988, o voo 243 da Aloha Airline sofreu fadiga do metal, corrosão e descompressão explosiva a 7 mil metros. Toda a metade superior do revestimento do avião desde o cockpit até a asa foi arrancada. Mas incrivelmente apesar de 65 ficarem feridos e um membro da tripulação ter morrido, o avião ainda pousou em segurança. Então com certeza isso já aconteceu, mas obviamente é muito, muito raro. Uma das razões de ser tão raro é que as companhias aéreas cuidadosamente monitoram e acompanham cada decolagem e pouso dos aviões, sempre sabendo quando repará-lo ou aposentá-lo. Mas outra razão é que a maioria dos aviões são feitos de um composto de alumínio com incrível poder que chega na posição 24 de nossa contagem regressiva, o incrível metal que cura. Quando você arranha um pedaço afiado de metal contra um pedaço de alumínio, saem tiras invisíveis de alumínio. Em metais arranhados como o ferro, invisíveis desse tipo permitem que a ferrugem se desenvolva. Mas o alumínio espontaneamente repara a si mesmo. Como o metal reage com o oxigênio, uma camada de óxido de alumínio se espalha em todo arranhado e continua a selá-lo até que se forme uma substituição completa. A força do óxido de alumínio é uma das razões por que esse metal surpreendente é tão resistente ao tempo e tão bom para o corpo do avião. Os aviões também são projetados para que as pequenas rachaduras microscópicas não se interliguem e não se alinhem. Então, a falha no voo agora é tão rara que é um perigo invisível que praticamente nunca acontece. Mas os aviões modernos que possuem segredos invisíveis são muito mais comuns. Então, conforme nossa contagem decola, prepare-se para conhecer o ar que sangra, raios cósmicos que passam por você como se você fosse invisível e o perigo invisível do céu mais mortal. Estamos fazendo a contagem das 40 coisas invisíveis mais incríveis para os seres humanos. incluindo as coisas bem acima da terra em um avião. Agora é hora de apertar o nosso cinto de segurança e vivenciar as forças ocultas que cercam os passageiros em um voo. E como tenho sorte, oi, eu ganhei o assento do meio. Conforme nós decolamos, a atmosfera do lado de fora fica mais fria e rarefeita. Conforme vamos chegando a 9 mil metros, que é a altura do Monte Everest, precisaríamos de tanques de oxigênio para sobreviver lá fora, onde as temperaturas estão a mortais 34 graus abaixo de zero. Mas a vida invisível prospera mesmo ali fora. alguns dos ursos d'água e outras criaturas do quintal que conhecemos no chão chegaram a essa altura e estão flutuando ali fora de nossas janelas alheios às condições que matariam mais de 99% da vida na terra. Mas a maior surpresa nesse voo é o que está acontecendo dentro do avião. Aqui, o próprio ar que estou respirando detém um segredo invisível. e ele chega na posição 23 de nossa contagem regressiva. Ar sangrando. Então, de onde vem o ar de um avião? Eles têm tanques de oxigênio? Não, na verdade, o ar vem do exterior. Ele é comprimido pelo compressor de ar na frente da turbina. Um pouco daquele ar é levado até o sistema de ventilação do avião. Conforme o dito o ar sangrando passa pela turbina, ele é pressurizado e atinge 232 graus. Quando ele chega, ele está muito quente, porque o ar comprimido é muito quente. Então, ele é resfriado à temperatura da cabine. Ele é misturado com o ar da cabine, é filtrado e depois passa por essas saídas de ar. Mas conforme ele passa pelas turbinas do avião, ele pega óleos atomizados das turbinas e outros produtos químicos tóxicos. Então, ele está bombeando para a cabine. A maioria dos especialistas acha que isso é inofensivo. Mas alguns argumentam que essas partículas invisíveis podem levar a dores de cabeças, vômitos e fadiga. Cerca de 100 incidentes suspeitos são relatados a cada ano. nos Estados Unidos você tem 50 mil vovos por dia decolando. Então, obviamente, isso é muito raro. Mas a 9 mil metros, até mesmo o perigo invisível do ar sangrando tem que abrir espaço para um bombardeio invisível do espaço. Ele nos afeta em todos os lugares que vamos, mas em nenhum lugar é tão intenso quanto aqui. na posição 22 de nossa contagem regressiva, raios cósmicos. Depois que o avião atinge a sua altitude de voo, você realmente tem que se preocupar com os raios cósmicos. O que são raios cósmicos? Na verdade, eles vêm do espaço. Esses raios bombardeiam a Terra constantemente e geralmente são fragmentos de átomos que talvez estejam sem os seus elétrons. e de fato eles conseguem penetrar a pele fina de um avião. Vindo de todas as direções do universo, a maioria dos raios cósmicos iniciou a vida sendo átomos básicos como hidrogênio e hélio. Mas as explosões de estrelas os aceleraram até quase a velocidade da luz e os transformaram em partículas de alta energia que seguem em direção à Terra. Mas a nossa atmosfera em geral nos protege deles, pelo menos na superfície. Quando a radiação cósmica atinge a atmosfera, ela interage com as moléculas de lá, principalmente com o oxigênio e o nitrogênio e começa a juntar os elétrons de novo. E logo eles se transformam em apenas um átomo de ferro que cai na Terra sem causar danos. mas aqui em cima 9 mil metros perto do espaço é uma história diferente. Se você fizer um voo transcontinental irá receber mais ou menos a radiação de um raio-x de tórax ou talvez metade da radiação de um raio-x de tórax. Mas por mais assustador que isso possa parecer muitos especialistas argumentam que mesmo os usuários frequentes não enfrentam nenhum risco a mais de ficarem doentes pela exposição aos raios cósmicos. Uma coisa sobre radiação em geral é que se você tiver uma dieta saudável e evitar a radiação desnecessária então terá a sua dose a mais de radiação em um avião. Mas mesmo que você use a sua dosagem de radiação em um avião no final você vai pousar e quando fizer isso o mundo invisível estará ali esperando por você na verdade ele vive em você e sobre você então quando a nossa contagem regressiva continuar prepare-se para conhecer a criatura invisível mais estranha que você já encontrou você mesmo fumaça as pessoas só podem ver menos de 1% do que as rodeia 99% é invisível então estamos fazendo a contagem regressiva das 40 coisas invisíveis mais incríveis para os seres humanos e uma das coisas mais incríveis e às vezes mais perturbadoras dessas coisas invisíveis somos nós nossos corpos são mundos por eles mesmos temos até as nossas próprias atmosferas produzindo ar e resíduos ao nosso redor que são alimentados pelo calor do nosso núcleo conforme caminhamos na vida seguimos alegremente inconscientes dos bilhões de organismos que nos chamam de lar bem-vindo ao planeta invisível você e você não está sozinho um ótimo lugar para conhecer essas criaturas é aqui uma barbearia comum em uma pequena cidade que o professor Gary Serious conhece bem lá está a barbearia muito legal perfeito ele é um especialista na ciência do invisível oi pessoal como vão olá oi como vai a barbearia parece limpa o ar parece puro mas Gary sabe que mesmo o mais limpo dos ambientes não pode evitar de ser contaminado pelos poluentes mais estranhos e mais comuns em nossas casas é a posição 21 de nossa contagem regressiva pó humano essa é uma experiência que você pode fazer em casa passe o seu dedo escorregue-o e talvez em cima da geladeira você pegará essa poeira que é meio acinzentada e escorregadia poeira ok é uma coisa muito comum 79% é de pele humana na verdade 30 a 40 mil células mortas da pele estão chovendo no meu corpo a cada minuto elas flutuam ao meu redor e no final caem no chão mas não por muito tempo nossa pele descartada é um banquete para criaturas inofensivas mas assustadoras que compartilham conosco as nossas casas nossos escritórios e até mesmo as nossas camas e que chegam na posição 20 os ácaros da poeira ácaros que comem poeira estão por todo o nosso redor milhões em um único travesseiro então esses ácaros comem a nossa pele humana morta e depois excretam um cocô que causa alergia sério literalmente é isso mesmo isso é terrível tem que mostrar para esses caras ei pessoal vejam isso o Gary me disse que nós estamos constantemente soltando a nossa pele e que essa é a coisa que a está comendo isso é um ácaro de poeira só que isso esse troço que parece uma lagosta é invisível tem um buffet acontecendo ao nosso redor um banquete toda a pele que nós soltamos esses caras estão comendo minha nossa eles são descendentes de aranhas aracnídeos eles têm oito patas como uma aranha eu não gosto de aranhas também com certeza eu não gosto de ácaros só estou feliz que eles não estejam no meu rosto não gosto da ideia de aranhas em mim eu odeio dizer isso amigo mas há algumas coisas assim no seu rosto nesse rosto o que Gary está falando é um dos aspectos mais surpreendentes do mundo invisível o fato de que nós seres humanos somos anfitriões para um universo de organismos quer queiramos ou não não milhões mas bilhões de criaturas vivem dentro e fora de nós e tudo começa com a posição 19 na contagem regressiva sua incrível pele bacteriana tá bom estou olhando de perto e tudo o que vejo é que eu sou um cara muito bonito o que eu não estou vendo aqui bom se tivesse uma visão microscópica sua pele se pareceria com a superfície de um planeta alienígena minha pele só foi estéreo uma vez quando eu estava no útero então no momento em que eu nasci comecei a ser colonizado e agora todos os pelos na superfície da minha pele cobrem uma movimentada metrópole repleta de milhões de bactérias felizmente a maioria delas não são só inofensivas como de fato ajudam expulsando as bactérias mais nocivas e se assim não fosse elas ocupariam esse espaço e potencialmente me deixariam doente mas bactérias são uma coisa animais verdadeiros que respiram são outra e eu estou prestes a ficar cara a cara com um animal que faz do meu rosto o celular prepare-se para conhecer a posição 18 na contagem regressiva os invasores dos cílios é uma boa olhada em seus cílios ok são tipo fashion é provavelmente não vai querer ouvir isso mas tem umas pequenas criaturas que estão morando aí é o demodex folicolorum eles vivem nos pelos e eles são pequenos ácaros eles podem ser pequenos mas com certeza há muitos deles cerca de 2 milhões estão vivendo nas raízes dos meus cílios e sobrancelhas deleitando-se de óleo de pele e de células mortas ele sai à noite para procriar enquanto você está dormindo você está brincando comigo então enquanto eu descanso esses caras fazem seus negócios no meu rosto exato vou ser honesto toda essa conversa sobre esses organismos que estão no meu rosto chamando-o de planeta chamando-o de lar faz eu querer me livrar deles Dave preciso fazer a barba mas como eu estou prestes a descobrir mesmo algo tão simples como se livrar dos pelos faciais é uma operação muito horrível quando você mostra a tela do invisível então na posição 17 prepare-se para o terror oculto de fazer a barba a navalha parece tão afiada quanto uma navalha mas o que você não vê é que ela é bem irregular e é comida como se fosse um ansinho enferrujado e agora nós vamos começar a eliminar a flora e a fauna indesejada no meu rosto ou pelo menos vai deixar um visual mais limpo vamos arrancar no meu rosto meus folículos de cabelo secos são tão fortes quanto um fio de cobre então o creme de barbear dissolve seus olhos protetores permitindo que a água entre e amoleça a queratina agora o Demodex deve estar achando que vai rolar uma festa de verão na espuma você já põe uma Gary? já faz tempo faz muito tempo agora vamos usar a navalha vamos lá conforme a navalha desliza sobre a minha pele ela parece suave mas o que eu não posso ver é que ela está na verdade causando estragos invisíveis todos nós já vimos essas imagens de comerciais de barbeadores mas olha o que está acontecendo de verdade então do ponto de vista das bactérias isso é como uma lâmina gigante do espaço descendo e cortando todas as árvores minha carne também não é poupada talhos rasgam a minha pele e enchem-na com pequenos oceanos de sangue escorrendo dos meus capilares quebrados de perto a navalha de Dave está cheia de meio milhão de células da pele e de milhões de bactérias razão pela qual ele a mergulha em uma solução azul familiar que apareceu pela primeira vez em uma banheira do Brooklyn em 1947 é o barbecida um assassino potente de bactérias e fungos resultando em aniquilação instantânea tá legal eu acho que já terminamos bem é bom eu me sinto durão como se fosse uma batalha como se fosse eu contra todas as bactérias no meu rosto e tá eu fiquei com alguns cortes mas devia ver o outro cara lá até mais Dave está ótimo estou pronto para encarar as moças é agora Gary tem uma surpresa para mim nós vamos voltar para seu laboratório onde ele descobriu uma maneira de fotografar a posição 16 da nossa lista os ventos invisíveis para fazer isso ele usa um processo incompreensível conhecido como fotografia xilirien como a foto funciona bem ela usa o fato de que a luz viaja a velocidades ligeiramente diferentes e em diversas temperaturas mais lenta no ar frio mais rápida pelo ar quente então o que é xilirien? quanto mais quente o ar mais rapidamente a luz viaja só um pouco a mais e isso faz com que a luz se curve em um ângulo extremamente pequeno isso é chamado refração xilirien pega a curvatura da luz através dessas diferenças de temperaturas e as transforma em uma imagem visível então as correntes de ar invisíveis que fluem em torno de nós de repente ganham vida de um modo que os humanos nunca tinham visto até agora Gary e seus alunos de pós-graduação têm explorado os efeitos sobrenaturais da fotografia xilirien sobre nossas ações normais e cotidianas nesse processo eles estão abrindo uma notável janela para os ciclones invisíveis que giram em torno de uma tosse um tiro de arma e até dos narizes farejadores dos nossos melhores amigos quando esse cão exala seu hálito vai para baixo longe do que ele está cheirando é um dos truques mais legais da evolução canina permitindo que ele inale o puro cheiro do seu alvo uma Magnum 500 da Smith & Wesson a linha nítida das ondas de choque sai da arma seguida por invisíveis nuvens de gás propelente as ondas de som de uma trombeta parecem pairar no ar na frente dela e a música é visível mas a coisa mais incrível que a foto revela somos nós vamos ver isso na prática tá bem então eu só me sento aqui sente bem na frente do espelho estou prestes a experimentar um fenômeno que envolve a todos nós o tempo todo e aí está você com todo o seu ar quente visível oh meu Deus e graças a fotografia Schleiren nós agora podemos revelar esse fenômeno a posição 15 de nossa contagem regressiva a pluma térmica humana nossa então esse é o calor que sai de mim é a temperatura que existe em torno do corpo essa é uma pluma térmica humana isso é incrível o calor que irradia do meu corpo e até dos meus dedos é porque sua pele é mais quente que o ar circundante eu estou cozinhando é como se eu fosse o mágico fumaça nas câmeras de infravermelho tradicionais também vamos visualizar o calor invisível mas não assim aqui você não está olhando para as superfícies você está olhando para o ar e está vendo as diferenças de temperatura o que acontece quando nós temos o calor extremo eu tenho isqueiro comece primeiro com o butano e vai soltando um pouco dele e então você poderá ver que o butano então agora eu estou só apertando o botão o butano é mais pesado que o ar então ele deve cair ele fica envolvido no ar quente mas é claro que dá para ver ele está ficando preso na minha pluma não é? o butano é mais denso que o ar ele é pego na sua pluma então quando você acende nossa oh meu Deus parece mais um geyser é inacreditável e isso não é o butano isso é literalmente só o ar quente subindo e ele fica turbulento agora quando olhamos para a minha pluma está muito menos presente e isso é porque temos um calor maior na frente é muito mais quente isso é incrível e eu posso andar hahaha então eu posso manipular esse fluxo de ar quente agora? é então essa é a física na prática essa é a física visível aperta o spray e é muito turbulento a incrível realidade invisível que a foto revela só pode ser fotografada em lugares como o laboratório de Gary mas forças semelhantes estão rodando em torno de nós a cada minuto todos os dias incluindo em nossos carros onde eles transformam o ar em uma força mortal derretem a borracha dos nossos pneus e fazem uma pista de corrida se transformar em um país das maravilhas iluminado que você nunca percebeu que estava lá nós estamos fazendo a contagem das 40 coisas invisíveis mais incríveis aos seres humanos hahaha e um lugar que o invisível nos pega pra valer é atrás do volante dos nossos carros então que lugar melhor de descobrirmos esses segredos do que uma pista de corrida Diandra Matt prazer em conhecê-la o prazer é meu então você literalmente escreveu o livro sobre a física da NASA escrevi então você poderá me explicar as forças invisíveis que esses carros enfrentam em alta velocidade não só vou explicar como também vou deixar você experimentar em primeira mão oh meu Deus parece um terremoto vamos nessa cada vez que você entra em seu carro você tem que lidar com uma força invisível que gerações de designers de carro tem lutado para dominar é a posição 14 na nossa contagem regressiva o oceano de ar qual você diria que é a principal força invisível que eles têm de enfrentar acho que a força invisível mais significativa é o ar o ar é como a água então imagine que um carro andando no ar é como se você estivesse andando na água você tem que tirar as moléculas de ar do caminho para ir em frente isso é uma coisa interessante eu nunca pensei no ar como um fluido ele é então mesmo que eu esteja parado aqui estou cercado por bilhões e bilhões de moléculas de ar e eu posso movê-las agora mesmo eu movi bilhões de moléculas de ar moveu meu braço lento simplesmente tirou as moléculas de lado mas quando o carro de corrida luta para cortar o ar a 320 km por hora as moléculas de ar batem contra ele o carro mal consegue sair do caminho rápido bastante então como esses carros lidam com essa força invisível eles são projetados para se aproveitarem dessa força tudo tem que ser suave pois o que queremos é que o ar passe pelo carro o mais suave possível então os designers de carro usam túneis de vento para tornar o invisível visível fazedores de fumaça medem cada centímetro de um carro moderno à procura de qualquer coisa que interrompa o fluxo suave de ar em muitos dos modelos atuais até o ângulo mais agudo é projetado para minimizar o arrasto invisível é por isso que tantos carros de baixo consumo de combustível tem formas oblongas tão estranhas agora e essa coisa aqui o que é isso? isso é chamado de divisor e a finalidade do divisor é dar força dianteira para baixo no carro conforme as moléculas de ar batem na parte frontal do carro em alta velocidade o divisor o divisor prende algumas delas acima dele o poderoso forte se cria uma zona de alta pressão que pressiona a frente do piloto para baixo sem ele uma corrente fatal de ar acumula-se debaixo do carro fazendo-o se levantar o que é bom para aviões mas potencialmente desastroso para carros enquanto as moléculas passam para trás do carro um aerofólio que tem esse nome porque ele apara a perigosa corrente de ar faz a mesma coisa mas por um motivo invisível diferente no caso de um aerofólio quando o ar começa a vir no carro ele passa muito rápido por cima do veículo e quanto mais rápido o ar se move menor é a pressão você quer ter pressão porque a pressão é uma força para baixo então o divisor dá uma força dianteira para baixo e o aerofólio faz isso na parte traseira isso empurra as rodas traseiras para o chão e mais uma vez forçar para baixo significa aderência e aderência significa velocidade olha o pessoal aí de novo eu queria entrar nesse carro agora vamos lá é fino isso parece um macacão normal essa será minha primeira vez em um carro de 700 HP que pode chegar a 320 km por hora ah, me desejem sorte eu te amo mãe oh, isso é demais cara nossa nós estamos voando estou a 240 mas essas voltas são incríveis enquanto o divisor e o aerofólio no meu carro de corrida exercem força para baixo e fazem os pneus aderirem à pista uma nova força invisível entra em jogo o fato de que quando dirigimos nós estamos navegando pela posição 13 de nossa contagem regressiva o rio de borracha derretida a 150 180 graus as moléculas dos pneus do carro se liquifazem e soltam uma gosma invisível de borracha derretida de meio milésimo de centímetro de espessura esse rio pegajoso proporciona aderência que dá melhor tração ao carro permitindo que ele vá mais rápido mas para proteger os motoristas dos efeitos do calor demasiado as equipes dos pit stops de hoje usam câmeras infravermelhas como essa para monitorar seus carros e essas câmeras abrem uma janela espetacular sobre o que de fato está acontecendo atrás do volante e sob o capô o que nos leva a posição 12 da contagem regressiva a dinâmica térmica da corrida tudo brilha em um padrão de calor que nunca vemos amarelo e vermelho são mais quentes o azul está mais fresco o calor intenso da estrutura irradia no solo abaixo o iluminando a pista em si brilha por causa do calor dos pneus que passam em claro contraste com o azul fresco das arquibancadas e a 37 graus celsius o calor do corpo das pessoas quase não tem registro perto dos corpos dos carros muito mais quentes que irradiam uma colcha de infravermelho esse motor superaquecido parece brilhar até o capô e o mero toque de uma mão humana mais fria deixa uma breve impressão fantasmagórica em um pneu dianteiro quente isso foi incrível ah meu deus e aí como é que foi isso foi inacreditável Blair essas são as forças invisíveis mais legais que eu já experimentei você foi bom ficamos orgulhosos é bom então o que está vendo aqui bom esse é o infravermelho dos seus pneus depois que você sai da pista então estamos vendo a assinatura de calor dos pneus exatamente ah estou vendo aqui que esse pneu é o mais quente e é mesmo esse é o meu pneu traseiro direito e o que significa bom quando você está acelerando talvez você tenha sentido que o carro vai de frente para trás e quando vira para a esquerda o carro se desloca da esquerda para a direita e então quando você acelera saindo de uma curva você coloca muita força nesse pneu traseiro direito então quando você sai da curva o pneu traseiro direito vai esquentar mesmo se o pneu dianteiro esquerdo estivesse muito quente isso diria que você estava brecando muito forte antes da curva nem pensar isso significa que eu estava dirigindo agressivamente prova científica de que eu sou um piloto ao volante de um carro me senti como um piloto de corridas ali a humanidade demorou milhares de anos para desenvolver tecnologias que enxergam o invisível mas veja outro segredo alguns dos nossos companheiros terráqueos tinham tecnologias assim o tempo todo naturais então conforme nossa contagem regressiva dos 40 a mais corre para a posição 1 prepare-se para os insetos com um sensor magnético mosquitos que procuram dióxido de carbono e o que acontece de fato quando você é picado por uma abelha e saberá também porque é praticamente impossível matar uma mosca essa é a contagem regressiva das 40 coisas mais incríveis que são invisíveis aos seres humanos para revelar as próximas 7 posições da lista estou de volta à Louisiana com o meu guia Brian e a bióloga Susan Wopper e seu assistente André é, você está tá, vamos por ali para caçar criaturas com superpoderes invisíveis o único problema é que essas criaturas são insetos acho que eu vou pular na água a essa altura e eu odeio insetos tinha uma aranha em mim bom, não temos que ir muito longe porque nós vamos encontrar alguns insetos aranhas e flores tá bem eu estou mais preocupado com o caipira de facão aí na frente como alienígenas de outro planeta muitos desses insetos possuem poderes que a gente só pode sonhar eles navegam com espectros de luz que nunca vemos eles comunicam-se com produtos químicos que nunca sentimos eu não gosto de aranhas posso sentir que tem teias de aranhas por aqui conforme nos adentramos na mata estamos prestes a encontrar um dos inimigos mais mortais da humanidade ele é um assassino minúsculo que usa o invisível para literalmente sugar o nosso sangue na posição 11 em nossa contagem regressiva o míssil guiado pela natureza também conhecido como o mosquito os mosquitos estão vindo estão chegando tudo bem eles incomodam estão sendo comidos vivos como eles me acham é que você está deixando um rastro de dióxido de carbono então são as minhas exalações é esse é o sinal de aviso do jantar dos mosquitos é para de respirar eles não vão encontrar enquanto caminhamos estou respirando perfeitamente normal mas o que você não pode ver é que há uma nuvem de dióxido de carbono se acumulando que sai dos meus pulmões e que deixa um rastro conforme ela se dissipa na atmosfera incrivelmente esse mosquito pode sentir o meu rastro de CO2 até 800 metros de distância o mosquito se prepara e corre até a sua vítima nesse caso eu ai e ele pode rastrear mais do que só o meu CO2 conforme eu ando estou provocando a liberação de ácido lático das minhas glândulas de suor e ele também se aproveita desse rastro invisível infelizmente para a humanidade a capacidade diabólica do mosquito nos atacar tem consequências mortais os mosquitos transmitem malária o vírus do nilo ocidental a dengue a febre a febre amarela e uma dúzia de outras doenças suas mordidas matam mais humanos do que qualquer outro animal na terra cerca de 2 milhões por ano mas os mosquitos não são as únicas coisas que atacam nessa floresta usando o mundo invisível para isso nossa contagem regressiva chegou agora nas 10 coisas mais incríveis do mundo invisível e isso nos leva a outro grupo de guerreiros os insetos sociais essas criaturas se comunicam com tanto sucesso que suas sociedades rivalizam a dos humanos na cooperação na divisão do trabalho e até mesmo na capacidade de empreender uma guerra testemunha deus olha aí como elas coordenam esse ataque as formigas falam elas falam usando sinais químicos a trilha a trilha da formiga parece seca e normal mas o que não podemos ver é como ela está brilhando com feromônios invisíveis sinais químicos que a formiga usa para marcar seu caminho milhares de formigas correm por essa trilha invisível como uma estrada bem sinalizada feromônios invisíveis como esses influenciam milhares de espécies incluindo os mamíferos provocando automaticamente respostas irresistíveis tão poderosas que parece que quem as recebe está programado como um zumbi o impulso para se juntarem para se acasalarem para se acalmarem e para fugirem todos são programados por uma ducha invisível de feromônios conforme penetramos floresta adentro temos que lutar para ver o mundo invisível ao nosso redor mas cada passo nosso está sendo observado por milhões de olhos tudo bem isso é isso é uma aranha ou um cavalo? oh meu Deus essa coisa é enorme é uma aranha é uma aranha de jardim uma variedade de aranha de jardim o que me espanta é que eu mal posso ver sua tela sua teia deve ter quase uns dois metros a teia é praticamente invisível assim os insetos vão direto nela e são pegos é fácil vermos essa enorme aranha de jardim mas o que não podemos ver é que ao nosso redor milhares de aranhas minúsculas e invisíveis estão tecendo suas teias só nesses dez metros quadrados de floresta que estamos investigando sua sobrevivência depende de derrotar a incrível sensibilidade de um órgão invisível projetado para perfurar um mundo completamente indetectável para nós você está olhando para a posição 9 da nossa lista dos 40 mais os maiores óleos da terra os óleos compostos dessa libélula consistem em 30 mil unidades óticas com capinha de lente chamadas omatídeos cada um está apontando em uma direção diferente permitindo-lhe ver quase todos os lugares ao mesmo tempo sua capacidade de sentir até mesmo o menor movimento permite que ela veja as coisas em câmera lenta e ela não é a única como todos que já tentaram matar uma mosca sabem o que nos leva para a maior artista de fugas da terra a posição 8 na contagem regressiva o rudine da natureza estou falando da mosca residencial comum que tem a mesma capacidade de ver os movimentos que são invisíveis para nós ela percebe as coisas em câmera lenta veja como funciona esse poder quando você começa a tentar matar uma mosca vai demorar um 30 avos de um segundo para sua mão atacar mas para a mosca isso é uma eternidade ela facilmente vê a sua mão vindo mapeia a trigonometria do ataque e começa a bater suas asas a 200 batidas por segundo já era muito antes de sua mão bater mas olhos como esses projetados para detectar o menor movimento não são muito bons em ver detalhes estacionários um fato que é uma sorte para a aranha mas fatal para a mosca então apesar de seus incríveis poderes de percepção elas não conseguem detectar a teia é invisível para elas isso mesmo ela é invisível quando elas pegam algo nela isso vai mexer na teia então elas tem que eu não gosto nada de estar aqui com insetos tudo bem não sou corajoso quanto pareço mas conforme estou prestes a descobrir na floresta invisível aranhas e mosquitos são um inconveniente menor comparados a uma picada de abelha então temos abelhas aqui né é tem muitas abelhas como as formigas esses insetos sociais dependem quase inteiramente do mundo invisível para sobreviver só para encontrar alimento ela faz um incrível trabalho de detetive veja essa pequena criatura ela tem uma ferramenta notável que chega na posição 7 da nossa contagem regressiva a abelha magnética grânulos ricos em ferro incorporados em seu estômago na verdade permitem que ela detecte as linhas magnéticas saindo em arco do núcleo de ferro fundido da terra que a ajudam a navegar os chineses descobriram as evidências do campo magnético da terra quando inventaram a bússola no século 8 depois de cristo mas as abelhas já tinham esse poder há milhares de anos e isso não é tudo as abelhas tem outro poder que chega na posição 6 de nossa lista o super senso eletrostático tanto as abelhas como as flores constroem uma carga eletrostática minúscula invisível para nós conforme a abelha pousa para se alimentar na flor sua carga eletrostática faz com que o pólen da flor fique com ela mas também drena a carga da flor que levará várias horas para construí-la de novo conforme a próxima abelha passa ela pode ver instantaneamente que a carga da flor se foi e ela não tem que perder o seu tempo nossa contagem regressiva chegou nas cinco coisas invisíveis mais incríveis para os seres humanos e isso nos leva ao poder invisível que as abelhas usam para coordenar seus ataques algo tão diabólico que um avião moderno de alta tecnologia mal chega aos pés a posição 5 na contagem regressiva o sinal de ataque invisível eu não quero ouvir isso de você a agulha do arpão ainda está viva e bombeia o veneno por até um minuto ao mesmo tempo uma substância chamada acetato de isoamila manda um odor parecido com o de banana que atrai outras abelhas elas o seguem e picam tudo o que estiver exalando esse odor então elas imitem um feromônio com aroma de banana até a colmeia para que todos saibam que a colmeia está sob ataque é tipo uma bebida elas sabem que é a hora da festa vamos lutar a capacidade dos insetos usarem e manipularem o invisível transformaria nossas vidas humanas se tivéssemos esses superpoderes mas da mesma forma o acesso ao universo invisível nos mandaria para um caos de sobrecarga sensorial como estamos nós mal podemos ouvir um mosquito se aproximando para o ataque droga não me deixem sozinho eu sou delicioso essa é a mensagem que estou passando mas a outra mensagem que quero passar sobre o mundo invisível que estou quase descobrindo conforme a nossa contagem regressiva chega a posição 1 e para saber o que é serei muito mais punido do que só levar a picada de um mosquito nós quase chegamos na posição 1 da nossa contagem regressiva dos 40 maiores segredos do mundo invisível tem que ir para o mundo direito agora e a minha última parada é um ringue de boxe onde vou me encontrar com o doutor da luta Matt Jensen para descobrir o universo invisível dos nossos próprios corpos preparado e vou fazer isso levando um soco no meu rosto de um desses caras mudanças invisíveis engrossaram os ossos deles e deram a eles reflexos rápidos que liberam muitas substâncias químicas dando a eles resistência e força quase super humana muito bom vai 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 lá isso aqui Lawrence direita eu sou Matt e quem é o nosso lutador aqui Danny Danny é o nosso lutador então Lawrence o que estamos fazendo aqui a gente está pondo o gás na mão dele e preparando o Danny para fazer uma sessão de sparring quando o Danny der um soco ele vai acelerar com os braços as pernas as costas e terá uma força de centenas de quilos quando essas centenas de quilos de força atingirem o meu rosto vai ser muito rápido para o olho humano ver o que de fato está acontecendo mas hoje nós trouxemos um equipamento que revela os mundos invisíveis que perdemos ao piscarmos os olhos antes na contagem regressiva nós mostramos como algumas coisas são invisíveis porque elas acontecem devagar demais para vermos mas durante séculos o mesmo era verdade para as coisas que aconteciam muito rápido até que desenvolvemos a fotografia de ultra alta velocidade que me leva a posição 4 na nossa contagem regressiva os super segredos da velocidade ao bater em um muro a 240 km por hora uma bola de golfe dura se comprime rebate e volta ao seu formato inicial os segredos da velocidade animam o mundo dos insetos também considere a joaninha sua proteção mais dura é na verdade um par de asas externas que protegem suas asas internas delicadas elas então se desdobram para 4 vezes o tamanho do corpo da joaninha e precisam bater pelo menos 3 ou 4 vezes antes dela alçar voo quando um balão de água estoura a borracha se retrai a 80 km por hora deixando a água sozinha momentaneamente suspensa no espaço a ultra alta velocidade mostra que quando se trata do corpo humano nós não somos tão sólidos como pensamos tomemos por exemplo o mundo invisível de nossos punhos e atrás de nossos crânios o que acontece no cérebro quando ele leva um soco o cérebro está contido no crânio é um escudo duro mas ele não consegue proteger muito pelo tanto de força que esses pugilistas tem conforme o soco chega a parte frontal do crânio colide com o lobo frontal do cérebro onde os neurônios se desligam até que o cérebro possa se reparar mas com bastante inchaço os neurônios sofrem um curto circuito temporário o lutador desmaia e cai na lona mas o que acontece no interior é apenas parte da equação invisível de um soco graças a ultra alta velocidade você está prestes a ver por que esse próximo fenômeno está na posição 3 da contagem regressiva nossa incrível carne fluídica então qual de vocês vai me socar? quem bate mais forte? ele vamos nessa Danny você e eu amigo vamos nessa só lembra que eu te falei que eu sou um grande fã seu estou pisando no ringue pela primeira vez na minha vida então estou prestes a levar um soco na cara a última luta que eu entrei acho que foi na sexta série e vou ser sincero eu nunca levei um soco na cara isso nunca foi atingido por um soco gancho de esquerda de direita eu não sei gancho de esquerda então gancho de esquerda aqui aqui vai lá vou confessar eu quero ver o que acontece o que esses caras passam então quero muito experimentar que eu não faça xixi nas calças e não seja nocauteado eu considero isso uma vitória todos prontos? sim tá legal colocamos o monitor bem aqui então vamos nessa som ação gancho de esquerda de direita eu não sei estamos quase na posição 1 da nossa contagem dos 40 maiores sucessos do mundo invisível essa é uma das piores decisões da minha vida estou louco para dar um soco mas antes de chegarmos lá estou prestes a levar um belo soco por conta própria para demonstrar a posição 3 a nossa incrível carne fluídica eu já tô pronto podemos gravar? todo mundo pronto? lá vai uma né vamos prontos vamos nessa vamos nessa vai câmera som ação droga muito bem foi um bom soco legal tá pessoal temos a filmagem ultra alta velocidade comigo levando um soco no rosto e antes de passarmos deixe-me lembrá-los isso é pela ciência tentem rir o mínimo possível vamos lá assim que o soco chega todo o impulso é transferido para meu rosto há osso por baixo é claro mas a minha pele pouco firme e as minhas células de gordura são de fato um fluido elas agem como um absorvente de choque distribuindo impacto em ondas enormes alguém esqueceu de desviar que super impacto a ponte óssea do meu nariz é deslocada imediatamente conforme o momentum flui para o lado oposto do meu rosto a carne da minha bochecha esquerda expande em uma enorme protuberância temporária nossa pode cantar alguém esqueceu que porrada foi isso nossa compreensão de processos invisíveis como esse deu um grande passo em 1895 o físico alemão W.C. Rue Tengen fazia experimentos com tubos de raios catódicos e notou que eles emitiam uma estranha luz verde mesmo com o papel preto mais pesado quando ele fotografou a mão de sua esposa usando essa luz ele fez uma descoberta revolucionária a foto podia penetrar a carne mas não o osso a descoberta de Rue Tengen dos raios X transformou nossa compreensão do mundo invisível por baixo da nossa pele mas foi somente quando os cientistas colocaram os raios X em ação que eles expuseram algo que as pessoas desconheceram por séculos na posição 2 de nossa contagem regressiva o movimento secreto da vida a incrível flexibilidade de um pé tornozelo e perna só pode ser vista dessa forma conforme o joelho flexiona a rótula parece flutuar sobre ele como uma entidade separada e raios X de movimento nos ensinaram muito também sobre a vida invisível dos animais um bicho preguiça o mamífero mais lento do mundo mostra sua impressionante capacidade de subir em um galho um talento útil já que ele passa a vida toda nas árvores e uma iguana é uma excelente escaladora graças a um ombro flexível permitindo que ela gire suas pernas para dentro os delicados ossos da mão revelados em raios X tem que ser fortes quando fazem algo do tipo por exemplo dar um soco no meu rosto o etengen chamou sua descoberta de raios X onde o X significa desconhecido hoje sabemos que os raios X são simplesmente parte do espectro eletromagnético mas agora conforme a contagem regressiva chega ao fim prepare-se para algo que é verdadeiramente desconhecido e tão impressionante que ele permanece como talvez o maior mistério no cosmos o fato de que 83% do universo é composto de algo que é completamente invisível chegando na posição 1 de nossa lista o incrível enigma da matéria escura a partir da década de 1930 os astrônomos descobriram algo muito perturbador sobre o universo as galáxias não estavam se movendo pelo espaço da forma que as leis da gravidade poderiam prever e a única explicação possível era que toda a matéria que vemos estrelas planetas gás poeira até buracos negros constitui somente cerca de 17% da matéria real do universo os outros 83% a maior parte da criação é totalmente invisível aos seres humanos os cientistas nomearam essa matéria que faltava de matéria escura e até hoje eles não têm nenhuma ideia real do que ela é alguns teorizam que a matéria escura pode estar concentrada em buracos negros ou em estrelas falhas chamadas anãs marrons mas outros acham que ela pode permear todo o universo significando que ela pode estar passando por nós aqui na terra a única certeza é que a matéria escura é a maioria do universo que nós não temos ideia do que seja e que é totalmente invisível então é isso minha jornada pelas 40 maiores maravilhas do mundo invisível seja algo tão familiar como um churrasco de quintal ou tão exótico quanto a estratosfera a lição de casa é a mesma nós estamos cercados por um universo invisível que é tão surpreendente e inesperado como qualquer coisa que possamos realmente ver e quanto mais descobrimos sobre seus segredos escondidos mais incrível a jornada fica